So I'ma go on and take a swing You find the spot and I'll find the money You be the pretty and I'll be the funny Diretamente de Tanabi, Rodeio Festival 2017 Estamos aqui na Arena, no palco dos senhores competidores Um dos melhores rodeios do estado de São Paulo, Tanabi E vocês vão acompanhar as emoções só aqui no programa do Vaguinho O anime, 8 segundos limite, diretamente aqui ó Do SBT Interior, a família, a TV mais feliz do Brasil Tanabi O único locutor, prefeito do Brasil, chefe do Poder Executivo E também aqui narrando, emocionando, um homem que narra como poucos Fala como poucos e emociona como poucos Com vocês, prefeito, pai de família, narrador de rodeio, Adalto Severo Sejam todos bem-vindos Pessoal do camarote mais bonito e mais elegante do mundo O rodeio me ensinou muito, né? Estava há 27 anos já na estrada, 27 anos de rodeio Lidando com todo tipo de público, todo tipo de pessoas Então isso fez com o quê? Me ajudou muito na minha administração, na minha cidade querida de Popolina Aliás, quero mandar um abraço Minha querida cidade de Popolina, né Vaguinho? Parabéns Popolina, obrigado por tudo Ao povo de Popolina E isso, Vaguinho, ajudou demais Sempre foi um cara humilde, simples Um cara da roça E um cara realmente do povão E continua sendo, graças a Deus As músicas se coordenizaram bastante Cantores, você veja que a música sertaneja não é mágica Era música sertaneja DJs não são mais aqueles DJs E pro rodeio também, mudou muita coisa, Maonete? Olha, Vaguinho, em questão de música, mudou sim Porque antigamente eram aquelas músicas do passado As mais antigonas Existe, quando tem o cutiano Mas fora disso, não tem cutiano Aí é só rock, sertanejo universitário e isso que enrola Do resto, você tem que usar a sua criatividade, né? Sempre Você tem que acompanhar o gosto da galera É o gosto da galera em primeiro lugar É um funk, é um rock, é um sertanejo E não adianta Tocou o bodão, o povo fica morto Então vamos pra galera Tocou o bairro, né? Tocou o bairro é um pontinho É um rock, é um rock, é um rock É um rock, é um rock